Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promulino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz esta ferramenta incrível para sacar grampos de madeira, feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Ferro dispositor de supermercado, uma luva que tirei de um triciclo velotrol, cortei o ferro dispositor de supermercados com 22 centímetros, no qual passei uma mão de tinta spray preto e com o auxílio de nosso dobrador caseiro fiz uma dobra de 45 graus na ponta. Com a lima fiz este corte no formato da letra V. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora vou colocar o cabo de nossa ferramenta, simplesmente encaixando a luva do velotrol. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Agora os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Terminei nossa ferramenta especial para sacar grampos, vamos lá para o teste? Vamos lá. Tchau, tchau.